Naquele tempo não tinha estado o trem. O trem não é bioteco, não. Não tem ali onde é festival de inverno, aquelas festas? Se ia parar por Recife e pegava muita gente. Era bom, bom mesmo. Eu era que nem aquele menino, mulher que engareia do quarto até baixo. O trem dali, que tinha dado da situação. Não, sem trem não tinha essa, não. Passava quando daqui, quase naquela parede. Era o maior cuidado. Afinal, a minha mãe já sabia do horário que ele vinha. Botava logo, nossa, vem pra cá. Ela com chinelo daqueles de pneu. Brincou, levava uma chinelada. No meio do trem. O trem não bate nada pra não matar, não. Nós tínhamos medo do trem se pelar. Ele dava uma fita aqui e nós corria lá no mar. Eu acho que era um centro cultural, que era onde fazer pesquisa, né? Eu gostava muito de pesquisa no colégio. Mas gostava. Se eu dizia assim que era coisa que fazia, já era bom. E pesquisava. Estava bastante assim, né? E a pessoa entendia. Eu tinha uma família no Recife, montava ali, montava dois pães. Naquele tempo, se tinha Guaraná, cada não bebia. Só gente grande bebendo. Limbado, em venda. E nós botava... Minha mãe assava um taco de carne, botava num pouco de farinha. Hoje não. Quem é que como fazem hoje? Ninguém quer nem com feijão. E nós botava naquele papel. Não tinha bolsa dessa de plástico. Lávamos um pacotinho. Já no caminho ia comendo. Até... Deu em cima. Tchau. 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 Tchau.